E aí galera, voltamos aí com a parte de D3 agora ainda galera, se inscreva no canal aí, deixa o seu like, me ajudou, isso aí, voltamos aí, pegamos uma estrela secreta, agora estou pegando coisas, nossa, estrela, receita luta. O que é isso? Como que eu vou pegar e fazer isso? Porque não tem nem dúvida, ela é super difícil, como ele continua, eu sei lá. E aí 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 Eu também! Seu cara! Seu cara! Seu cara se troco! Babaca! Isso! Esse bagulho tá fritando aqui! Aaaaaai! Ai! É a onda de lava! Eu não acalhado, eu não acalhei! Não acalhado, né? E aí! Vamos lá, vamos lá! Vamo! 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 Pala! Vamo! 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 O que é isso? Ow! Ow! Eu tava ali, sim. Ah, agora eu entendi. Ah, mano! Ah! 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 A bala power! Ah! Ah! A bala-la-la-la-la-ostro de lava! Nossa! Nossa! Na gravidade! Ah! Ahn! Ah! Awww... Shhh... Awww... Olha... E aí gole, gole, bole! Ai, você acha que vai ter banco aqui? Ai. Gowver! 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 Por que você tem que ir para aí? Se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal, muito obrigado por tudo e obrigado aos meus inscritos pessoal, muito obrigado mesmo e até a próxima! Pega, peguei o galão. Ela... cometa... Olha! Abrimos o negócio de vida! Foi lá, tá precisando! Morre pra caramba! Vida! 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 T.C. Vida! 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 E aí E aí E aí E aí É ali. Aqui. Por 100. Se me dá 5 Spiders, por 31 Spiders Ok, 30 S.T.A.R.B.I.D.S 1 Spiders? Ah, vamos lá Aff Pior mais não Vocês é muito ladrão Pior não, vocês roubam É isso aí galera É isso aí galera